Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje no vídeo eu vim mostrar pra vocês três perfumes perfeitos pro verão. Agora a gente já tá chegando nesses dias de clima mais quente. Então eu vim trazer pra vocês essas três dicas. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito, e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Então hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês esses três perfumes. Os três perfumes que eu vou mostrar pra vocês são miniaturas que eu ganhei agora no Natal, até de amigo oculto da minha prima, Amanda. Um beijão, Amanda. Então aqui tem esses três perfumes da Moschino. Eu nunca tive nenhum perfume da Moschino, já testei esse Love Love, já quis muito tempo. Então eu fiquei muito feliz com esse presente. Olha que coisinha mais fofa, é muito bonitinho mesmo. Aí atrás aqui tem o desenho das três miniaturas. E os três, gente, são perfumes maravilhosos pra serem usados agora nesses dias mais quentes. Eu vou mostrar pra vocês cada um deles e falar o que eu achei, assim, de primeira impressão. Porque eu ainda não usei tanto eles, assim, mas já dá pra eu falar pra vocês como é o cheirinho deles, tá? Então esse aqui, o primeiro que eu vou falar, é o I Love Love Moschino. Que todo mundo conhece ele como um perfume que parece muito light blue. Então pra quem curte o light blue, com certeza também vai gostar desse perfume aqui. Ele é um pouquinho mais adocicado, eu achei. Eu já vi muita gente falando isso, mas realmente ele é mais adocicado que o light blue. Então, gente, olha que coisa mais fofa essa miniatura. Esses dessa linha aqui da Moschino, esses perfumes são dessa linha Cheap and Chic. Elas são inspirados, pra quem não sabe, no corpinho da Olivia Palito. Por isso que tem até esse coquinho aqui, tá vendo? Pra quem já assistiu aí o Popeye vai lembrar. Então esse aqui é o I Love Love da Moschino. Ele vai bem na vibe, então, do light blue. Tem um cheirinho de limonada, um suquinho de limão. Bem adocicadinho, muito gostoso e refrescante pra dias quentes. Eu amei esse perfume, já quero um frasco grande, porque eu não tenho nenhum perfume com esse cheiro de limão. Eu nunca fui muito do cítrico, sabe? Mas assim, pra esses dias que estão muito calor, a gente precisa ter um perfume nesse estilo e eu não tenho. Então eu super indico o I Love Love Moschino. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o So Real. Esse aqui, gente, ele é o mais... tem uma pegada mais psicodélica, né? O frasco dele. Lembra bem esses desenhos que estão aqui nessa caixinha. O frasco dele maior também segue o modelo lá daqueles que eu falei pra vocês, do corpinho da Olivia Palito. E eles vêm nesse suportezinho, gente. Pra quem não sabe, eu faço coleção de miniatura, então... Esse aqui foi o céu ganhar essas miniaturas de presente. Esse aqui, gente, é mais frutado. Bem mais frutado do que o outro, de limão. De limão, é. Por ser de limão, é frutado. Mas eu digo assim, esse aqui já vai mais pra um lado mais adocicado das frutas. Não tão cítrico quanto o I Love Love. Esse So Real. Ele me lembra mais cheiro de shampoo. Um cheiro de shampoo adocicado, sabe? Bem refrescante. É um perfume também ótimo pra esses dias quentes. Esse aqui é o So Real. Também da Moschino. Ele já puxa mais pra esse lado adocicado das frutas. Tipo um... Tipo... Sabe? Frutinhas mais assim, tipo maracujá. Com um pouco de morango. Que tem um azedinho, mas é mais adocicado que o limão. Não tão cítrico. E ele vem com essa pegada mais de shampoozinho mesmo. Shampoo de criança, sabe? Aquele cheirinho bem agradável, pós-banho, assim. Que prolonga a sensação de refrescância. E por último, gente, o Light Cloud. Que veio nessa caixinha aqui. Também coisa mais fofa, né? Quando a gente vê essa imagem, você já imagina um perfume bem confortável, né? Eu já imaginei um perfume bem que me traz essa sensação de conforto. Como se eu estivesse nas nuvens mesmo. Lembrou as cores aí do Mamãe Bebê. Mamãe Bebê da Natura. Um perfume que foi um dos primeiros perfumes que eu usei. E eu usei por muito, muitos anos. Até quando eu já era adolescente. Eu não conseguia ter outro perfume além do Mamãe Bebê. Esse aqui, então, é o... Até esqueci o nome, gente. É o Light Clouds, né? Tem essas nuvens. Esse aqui, gente. De todos, é o que traz mais essa sensação de... De nuvem mesmo, como eu disse pra vocês. Ele dá a sensação de coisa mais fofa. Mais de um algodão. Sabe? Me lembrou bem perfume de bebê. Não foi por acaso que ele tem essa aparência aí com o Mamãe Bebê. Ele é um perfume que tem um cedro, parece, no fundo. Que dá toda uma sensação pra mim. Cedro me passa muita sensação de conforto. Ela é uma madeira um pouco mais sequinha. Mas que me traz essa sensação também de limpeza. Esse é um perfume mais... Na vibe de perfume de bebê mesmo. Pra quem gosta de Mamãe Bebê. Pra quem gosta desses perfumes com um pouco dessa pegada mais... De conforto, de abraço. Perfume pra você... Sabe aquele perfume que quando você tá... Você termina um dia de trabalho. Aí você borrifa. E você deita. Você toma aquele banho gostoso, bem quentinho. E você passa esse perfume. E coloca as cobertinhas assim. Maravilhoso. É um dia bem quente. Pra quando você chega. Você quer tomar um sorvete. Você vai sair pra tomar um sorvete. Vai sair pra ir pro shopping. Porque você tá bem... Você quer ter a sensação bem leve. Bem de prolongar o banho mesmo. Eu super indico esse perfume. O Light Clouds. De todo, gente. O que eu mais gostei foi esse. É o que tá primeiro aí na minha lista. Eu gostei de todos. Gostei muito do I Love Love. Mas como eu falei pra vocês. Eu nunca fui tanto dos cítricos assim. Ele... Pra quem curte muito o Light Blue. Ele é uma ótima escolha. Eu acho que ele é mais barato que o Light Blue. E ele tem uma fixação boa na minha pele. Mas de todos. O que mais me encantou. Foi esse Light Clouds. Então ele é o primeiro da minha lista. Mas os três, gente. Eu recomendo. Pra quem tá procurando perfume. Pro verão. Pro calor. São perfumes assim. Que você consegue encontrar num precinho bom. Tem várias promoções deles. Então de... Nesses sites grandes tem. Também nos vendedores do Facebook. Pra quem quiser. Eu vou deixar aqui. Contato de alguns vendedores. Que eu sempre compro. Sabe? Que tem uns precinhos bem legais. E esses são ótimas opções de perfumes. Pra serem usados no calor. Quem quiser uma resanha mais aprofundada de algum deles. É só deixar nos comentários. Que eu faço com certeza pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.